Caça Shendu J-20 Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram Você também pode estar contribuindo com o canal doando qualquer valor no site Vaquinha ou também doando através do site Apoia-se Os links estarão na descrição deste vídeo O Shendu J-20 é uma aeronave de combate de quinta geração de um único assento, bimotor, para todos os ambientes e foi desenvolvido pela empresa Shendu Aerospace Corporation da China para a Força Aérea do Exército Popular de Libertação O J-20 é projetado como um caça de superioridade aérea com capacidade de ataque de precisão Tudo começou no final da década de 1990 através do Programa de Desenvolvimento J-X designado Shendu J-20 de aproximadamente 4,4 bilhões de dólares A empresa Shendu criou o projeto 718 uma proposta que foi apresentada para a Força Aérea Chinesa e foi a vencedora do programa em 2008 competindo com a proposta de aeronave da Shenyang que era muito maior que o J-20 Em 2009, um oficial sênior da Força Aérea revelou que o primeiro voo era esperado para 2010 a 2011 com uma data de entrega de serviço em 2019 Em 22 de dezembro de 2010, o primeiro protótipo J-20 passou por testes de taxeamento Três meses depois, o primeiro protótipo J-20 fez seu primeiro voo no Instituto da Shendu Várias mudanças foram feitas nos protótipos do J-20 incluindo novos injetáveis de baixo consumo e fuselagem Stealth bem como estabilizadores verticais redesenhados em 2014 A mídia estatal chinesa informou em outubro de 2017 que os projetos do J-20 haviam sido finalizados e a Força Aérea liberou a produção em massa O J-20 tem uma fuselagem longa e larga com uma seção do nariz esculpida e um docel sem moldura A aeronave possui canards com movimentos diédricos seguidas por extensões da borda de ataque que se fundem na asa delta com bordas à direita A seção traseira tem canards laterais móveis forragens ventrais curtas, mas profundas A alta instabilidade do J-20 requer autoridade de arremesso sustentado em um alto ângulo de ataque no qual um avião convencional perderia a eficácia devido ao travamento Por outro lado, os canards móveis podem alterar o ângulo de ataque evitando a paralisação e assim mantendo a estabilidade além de proporcionar um bom desempenho supersônico em voo excelente desempenho de giro supersônico e transônico e melhor desempenho de pouso em campo curto em comparação com o projeto de asa delta convencional em relação aos seus radares Poucas informações oficiais foram divulgadas porém analistas acreditam que a aeronave usa o radar ativo de varredura eletrônica AESA tipo 1475 na sigla KLJ-5 Os protótipos anteriores apresentaram sessão de nariz com sistema de mira eletro-ótica e infravermelho EOTS-86 da Benjin SST Além de um conjunto avançado de data link para integrar a outros equipamentos como drones de alerta antecipado no ar Há instalados seis sensores eletro-óticos chamados de sistema de abertura distribuída semelhante ao EODAS o que oferecem cobertura de 360 graus e detectar caças STEL A combinação de um pod de direcionamento integrado com sistema de rastreamento ótico foi relatado sendo similar ao conceito de design da aviônica do caça F-35 americano A aeronave possui um cockpit de vidro com dois monitores de cristal líquido coloridos do tipo LCD lado a lado três monitores auxiliares menores e um visor holográfico angular, o HUD bem como projeção das informações no capacete do piloto O compartimento de armas principal é capaz de abrigar quatro mísseis arar de curto e longo alcance como os PL-9, PL-12 C ou D e PL-15 ou 21 Já os dois compartimentos de armas laterais menores são destinados a carregar um míssil arar de curto alcance em cada base como o míssil PL-10 Enquanto os caças convencionais transportam armas internamente o J-20 possui quatro hardpoints em suas asas para aumentar a faixa de transporte de tanques auxiliares de combustíveis A aeronave furtiva possui comprimento de 20,4 metros e envergadura de 13,5 metros Os analistas notaram que o nariz e a capota do J-20 usa um design de stealth semelhante ao do F-22 resultando em um desempenho de assinatura semelhante e um design maduro frontal enquanto as proeminências laterais e aximétricos podem expor a aeronave ao radar inimigo Para muitos, o uso de canards em um projeto de quinta geração seria fatal os radares Porém, assim como no X-36 da NASA e algumas aeronaves da McDonnell Douglas o J-20 é extremamente furtivo O Chengdu está equipado com dois motores WS-10B Turbo Fan com 32 mil libras-força um modelo melhorado baseado no motor do J-10 com planos no futuro para usar o motor WS-15 um motor Turbo Fan que atualmente está completando o desenvolvimento Com os motores WS-10 o J-20 pode chegar a velocidade máxima de Mach 2.5 decolar com peso máximo de 37 toneladas A aeronave foi equipada no final deste ano com uma sonda retrátil de reabastecimento embutida no lado direito do cockpit para ajudar o caça a manter a descrição enquanto sobrevoava grandes distâncias alternativas перkatat Naval Meioz 1 3 4 3 1 4 4 De acordo com Asia Times, há rumores de que a China esteja considerando o compartilhamento da tecnologia do J-20 com aliados, como o Paquistão. Com o pano de fundo da longa disputa do Paquistão com a Índia e as relações dificultosas entre a China e a Índia em questões territoriais, como a fronteira do Duklan Plateau. Trata-se de uma aeronave brilhante que vem tomando formas definitivas com seus testes atuais e o custo de cada unidade do J-20, na faixa de 50 milhões de dólares, na fase pós-protótipo abre as portas para a produção em massa para os próximos anos, sendo que na atualidade a China possui 8 protótipos e mais 20 aeronaves em produção avançada, atraindo atenção dos Estados Unidos e da Rússia, que possuem, até o momento, os únicos com aeronaves de 5ª geração, como o F-35 e o Su-57, podendo representar uma ameaça substancial a essas potências. Na loja Área Militar você encontra diversas camisetas com temas variados dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo.